Ele gosta de nós Eu queria só saber que esse negócio ele é tão curtinho né Porque o meu pé, olha só gente, eu calço 44 né Olha só, vocês estão vendo? Aí eles fazem um negócio que o meu pé não cabe Entendeu? Ó, ó Ó lá, se eu ficar assim é um pinguinho E aí o meu pé, olha só, eu vou tentar subir Olha como é que fica meu pé Ó lá Aí não dá Muito bem É hora do Dança Gatinho, é hora Que eu vou me transformar Em um artista sensacional É hora que eu vou fazer o Justin Bieber Então vamos lá Um, dois, três, fui! Dança Gatinho, dança É hora que eu vou fazer o Justin Bieber É hora que eu vou fazer o Justin Bieber Olha o Justin Esse aqui é o Justão E esse aqui é o Justin Justin Bieber What's up, man? Yeah Are you ready to dance with me? Oui Sim Oui? 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 Tudo bem Que horror, hein? É isso aí Beleza Maestro Hoje é dia de Justin Bieber Os fãs pediram E como aqui quem manda é você Música nova Duas hoje, hein? Duas novas de Justin Bieber Som na caixa, vai! Dança Gatinho, dança Dança Gatinho, dança Música Tchau. 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 Chega. Acabou. Você não foi dançar lá comigo hoje? Não, hoje não. Eu tô com as gatas. Tá com o quê? Tô com as gatas. Ah, tá com as gatas. Você vai ficar aí? Aqui, né? Aqui, né? Então tá bom. Olha, meu balé, sensacional. Obrigado, meninas. Só as meninas. Os rapazes não têm que agradecer nada. Vocês têm mais aqui dançar e tá tudo bem? Meninas, obrigado.